Oi pessoal, essa é a segunda parte do curso de Big Data. E eu vou começar falando sobre os perigos do Big Data. Quando eu falo perigo, estou falando de um potencial problema, para quem estiver lidando com o Big Data, ou um potencial problema para a sociedade de forma geral. E o primeiro perigo é o hype. Hype pode ser entendido de várias formas. Hype pode ser sinônimo de moda, isto é, algo passageiro que tende a desaparecer, ou o hype pode representar uma expectativa ou excitação exagerada, principalmente devido a uma publicidade exagerada. O hype do Big Data se encaixa nesse segundo tipo, e é um perigo real. Para exemplificar, eu vou mostrar esse artigo da McKinsey de 2011. A McKinsey é uma consultoria muito influente. Geralmente o que ela fala é ouvido pelas empresas, principalmente as tradicionais. Essa imagem mostra alguns dos valores e promessas feitas pela McKinsey em relação ao Big Data. Um valor que se destaca aqui é esse. Ele diz que existe um potencial aumento de 60% na margem operacional com o uso de Big Data por empresas de varejo. 60% a mais de lucro é algo realmente extraordinário. Mas será que é realista? Isso foi em 2011. Se esse potencial é possível, então ele deve estar sendo realizado hoje. E para a nossa sorte, 4 anos depois, a McKinsey continua falando de Big Data. O que ela tem a dizer? Será que as empresas estão lucrando 60% a mais? Eles começam o artigo dizendo Nossos colegas do MGI chamaram a atenção de muitas pessoas vários anos atrás quando estimaram que lojas explorando Data Analytics at scale em toda a organização podiam aumentar a margem operacional em mais de 60%. Mas eles continuam. Infelizmente, atingir o impacto previsto pelo MGI se mostrou difícil. Nós recentemente reunimos um grupo de líderes em Analytics de grandes companhias. Quando perguntamos qual o nível de melhoria do faturamento ou no custo eles tiveram com o uso dessas técnicas, 3 quartos disseram que foi menos de 1%. Menos de 1%. É, parece que o resultado não está sendo como esperado. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei realmente surpreso. 60% parecia fora da realidade. Mas 1% é com o que a gente pode dizer. É realmente bruxante para usar o nosso bom português. Mas o McKinsey ainda acredita no Big Data e o artigo continua explicando como é possível obter melhorias maiores que esses 1%. Eles admitem que não é nada fácil. Basta apenas contratar algumas pessoas, comprar uma ferramenta e começar a analisar dados que é algo que algumas empresas tentaram fazer no passado e falharam. São necessárias mudanças grandes na organização. Sejam culturais, sejam dos processos e rotinas das pessoas. E tudo isso feito de uma forma focada, com um grande investimento de tempo e dinheiro. Não existem formas milagrosas de aumentar o lucro. Uma coisa que a McKinsey reconhece é que existem dois tipos de empresas. e é mais o primeiro tipo que está tendo sucesso com o Big Data. Eles falam. Existem casos de sucesso em empresas como Amazon e Google, onde o Data Analytics é a base, a fundação da empresa. Mas para a maioria das empresas legadas, o sucesso de Data Analytics foi limitado a poucos testes ou pequenas fatias do negócio. Eles continuam. Para as empresas nascidas através do Analytics, como Amazon e Facebook, é processos como precificação, verificação de anúncios e gestão da cadeia de abastecimento foram construídos em volta de uma base automatizada de Analytics. Mas em organizações mais estabelecidas, processos de gestão de aprovação não acompanharam os avanços em Data Analytics. Na introdução ao Big Data, eu também falei em dois tipos de empresas. Uma em que o core business é o Big Data e em outras mais tradicionais, em que o Analytics é uma forma de suportar o core business. No primeiro tipo de empresa, o Big Data é algo natural e vai continuar forte. No segundo tipo, o futuro é incerto. É necessário uma mentalidade Data Driven que nem todos estão preparados para ter. Agora indo para um outro perigo do Big Data, o problema pode ser ter muitos dados, mas pouco juízo, isto é, pouco senso crítico para analisar corretamente esses dados. O trabalho com números exige muito cuidado. Um exemplo didático é o quarteto de S-Combra. Ele é composto de quatro conjuntos de dados que podem representar uma análise qualquer. São dados que alguém poderia ter levantado em busca de um insight ou para tomar uma decisão. A pegadinha desse conjunto de dados é que eles são muito parecidos entre si. Os valores do eixo X possuem a mesma média e variância, assim como os valores do eixo Y. E a correlação entre X e Y é a mesma para os quatro datasets, assim como a reta de regressão linear. Olhando apenas os números, é possível dizer que esses conjuntos de dados são equivalentes. Qualquer afirmação que vale para um deveria valer para o outro. Mas quando os dados são plotados e visualizados, fica claro que eles não são nada parecidos. Cada um segue um padrão diferente do outro. É por isso que visualização é considerada uma técnica fundamental na análise de dados. Uma outra forma de não ser enganado pelos dados é verificar o contexto. Isto é, olhar a origem dos dados e ver quais análises e modelos fazem sentido para aquele problema. Esse quadrinho do XKCD mostra um exemplo ingênuo de extrapolação. Considerando o número de maridos antes e depois do casamento, o homem diz, Como você pode ver, no fim do próximo mês, você vai ter umas 4 dúzias de maridos. Melhor conseguir um desconto por volume no bolo de casamento. E o subtexto completa. No terceiro trimestre, vão haver centenas de bebês dentro de você. Um erro aqui é extrapolar a partir de poucos pontos. Mas o essencial seria verificar se faz sentido fazer essa extrapolação para início de conversa. O exemplo do XKCD mostra alguém fazendo extrapolação de maneira ingênua para fins de humor. Mas também existem estudos sérios que acabam sendo ingênuos. Esse de Princeton é um exemplo. Eles montaram um modelo epidemiológico onde fazer parte de uma rede social é comparável a pegar uma doença. Para medir o engajamento das pessoas, eles usaram uma variável proxy pois eles não tinham os dados reais de engajamento. A variável que eles usaram foi o número de buscas dado pelo Google Trends. de modo similar ao que o Google Deng Trends faz. Eles então rodaram o modelo em cima dos dados do MySpace. O MySpace foi uma rede social que cresceu e declinou dentro de um período possível de ser capturado pelo Google Trends. Os resultados foram bastante satisfatórios. Então eles aplicaram o mesmo modelo para o Facebook. A conclusão foi a seguinte. A extrapolação do melhor modelo de ajuste no futuro sugere que o Facebook vai sofrer um rápido declínio nos próximos anos. perdendo 80% de sua base de usuários entre 2015 e 2017. Essa extrapolação baseada no Google Trends foi ridicularizada pela mídia. A resposta veio em um artigo do próprio Facebook. A principal crítica foi usar o número de buscas no Google para tentar inferir qual o engajamento dos usuários na rede social. usando o mesmo princípio, o Facebook mostrou que era possível concluir que Princeton estava em declínio, pois o número de likes na página de Princeton no Facebook estava caindo. No mesmo período, o número de likes de Harvard e Yale cresceu. Eles continuaram analisando outras variáveis e viram que a percentagem de artigos no Google Acadêmico que continham a palavra Princeton estava caindo desde 2009. E olhando as buscas por Princeton no Google e correlacionando com o número de estudantes, eles chegaram à conclusão de que em 2018 o número de estudantes vai cair pela metade e em 2021 Princeton não terá mais estudantes. De modo mais preocupante, eles mostraram também que o Google Trends da palavra Air estava caindo, prevendo que em 2060 não sobraria ar na Terra. A crítica do Facebook em relação ao artigo de Princeton foi através de exemplos onde existe a falácia do cum o cargo proptero, que em latim significa com isto, logo por causa disto. Esse erro acontece quando causa e correlação são confundidas. Em estatística, é dito que correlação não implica causação. Não é só porque duas coisas acontecem juntas que uma pode explicar a outra. Na internet, um exemplo bem humorado que surgiu é da relação entre número de piratas e aquecimento global. Conforme o número de piratas foi caindo desde 1820, a temperatura da Terra foi aumentando. A piada diz que se mais pessoas se tornarem piratas, o mundo pode ser salvo do aquecimento global. Mas correlação pode ser uma boa forma de fazer previsões. O Google Flu Trends, que é parecido com o Google Deng Trends, mostra isso. Mas um modelo como esse só funciona se acompanhar o ritmo de mudança nos comportamentos. Por exemplo, em 2013, o algoritmo do Google Flu superestimou a epidemia de gripe nos Estados Unidos. Isso aconteceu porque a mídia americana fez muitas reportagens sobre a epidemia de gripe daquele ano. Isso despertou o interesse das pessoas pelo assunto e mesmo aquelas que não estavam doentes, começaram a procurar no Google sobre a gripe, mudando o perfil de buscas. Isso fez com que o time do Google tivesse que rever os algoritmos. Mas após essa revisão, ele agora estava mais preparado para fazer previsões em ano anôminos como o de 2013. Fechando esse episódio de Princeton vs Facebook, a moral da história é que extrapolação e correlação precisam ser feitos com muito cuidado. E os modelos precisam ser robustos, considerando o contexto e a origem dos dados. O Google já aprendeu isso com o Google Flu Trends. O modo como as pessoas interagem com o site de buscas pode mudar durante os anos e o modelo precisa evoluir para acompanhar essa mudança. No caso do modelo de Princeton, eles poderiam ter considerado que as pessoas hoje em dia não precisam ir no Google digitar Facebook para entrar no Facebook. Com apps mobile, o acesso acaba sendo direto. Então, uma queda no Google Trends não necessariamente vai corresponder a uma queda no engajamento. Agora vou falar sobre o último perigo do Big Data, que é a questão da privacidade. Às vezes os dados podem revelar mais do que era esperado. Um caso clássico é o da rede de varejo Target. Essa é uma rede americana que trabalha intensivamente com Big Data para tentar inferir aquilo que os consumidores precisam. Um caso extremo aconteceu quando a empresa descobriu antes do pai que a filha estava grávida. Vendo os produtos que as mulheres grávidas geralmente compram, a Target consegue descobrir que essas mulheres estão grávidas logo nos primeiros meses de gravidez e tenta assim enviar folhetos e promoções contra as coisas que uma mulher grávida precisa. O pai vendo que a loja estava enviando esfoletos para a filha, foi reclamado dizendo que ele estava incentivando a filha a ficar grávida. Dez depois, ele teve que se desculpar, pois descobriu que já fazia algum tempo que ela estava grávida e não tinha lhe contado. A Target é uma lógica física, mas na internet não é diferente. Praticamente tudo o que é feito na internet vai ficar registrado e será usado para algum fim. Eu não vejo tanto problema nisso, pois essas informações podem ter bons usos, como por exemplo a criação de conteúdo personalizado. Mas muitas pessoas acabam não tendo noção que isso acontece. Esses exemplos vêm do site Don't Track Us, que foi criado por um concorrente do Google, o DuckDuckGo, mostrando como o Google salva as buscas dos usuários. Nesse caso em particular, o Google tem uma conduta exemplar. Ele permite ao usuário ver o que foi armazenado e dá a opção de apagar esses dados. Outros sites simplesmente avisam que é feito o uso de cookies ou de outras técnicas para registrar a navegação do usuário, como é o caso desse dicionário de Cambridge. Essa é uma tendência que eu espero ver mais nos sites do Brasil. Hoje em dia é difícil um site nacional informar que ele está fazendo o tracking do usuário. E pode ter certeza que qualquer site sério faz um tracking, pois sem os dados, sem o Big Data, os sites vão ter dificuldades em melhorar suas operações e podem ficar defasados em relação à concorrência. Um tipo de tracking particularmente preocupante é aquele que envolve dados geoespaciais. Pode ser, por exemplo, através das informações vindas do GPS de um app mobile ou através das chamadas na rede de telefonia celular. Nesse artigo, pesquisadores capturaram dados de 1,5 milhão de usuários durante 15 meses. O dado dizia quando o usuário fez uma chamada ou mandou uma mensagem com resolução de uma hora, registrando qual era a antena mais próxima. Alguns testes também foram feitos fazendo uma agregação maior ainda, diminuindo a resolução espacial e temporal para duas horas. Eles mostraram que mesmo que os dados tenham essa imprecisão, é possível descobrir qual dado pertence a qual usuário e assim rastrear esse usuário de forma sistemática. Aqui tem um exemplo em que dois pontos são conhecidos, mas dado a imprecisão, o caminho não é único. Mas se houver um terceiro ponto, então é possível distinguir os caminhos. Eles calcularam que quatro pontos são suficientes para caracterizar 95% dos caminhos do 1,5 milhão de usuários. E no máximo 11 pontos são necessários para caracterizar qualquer caminho na base. Empresas como o Apple se reservam o direito de compartilhar informações e espaços temporais de seus usuários com parceiros. Mesmo que esses dados sejam anônimos e imprecisos, quem tiver acesso a esses dados tem o poder de descobrir exatamente quem é cada usuário e o que ele está fazendo. Quem usa o smartphone hoje em dia precisa ter essa noção. O alcance do Big Data pode ser maior do que se imagina. Eu vejo que a conclusão é a seguinte. O que você faz nas lojas, nas ruas, na internet e no smartphone é público graças ao Big Data. Quando eu falo público, é no sentido de não ser privado. Isto é, vão existir empresas e órgãos que vão ter acesso a essas informações. A gente espera que esses dados sejam lidados com ética para que não haja uma invasão da privacidade. Mas é difícil garantir, pois muitas vezes as consequências são imprevisíveis, como foi o caso do pai e da filha. Então uma lição para os usuários é que é preciso muito cuidado com o que é feito em público. Lembrando que estar dentro de casa, navegando na internet, não é um ato privado. Agora vamos mudar um pouco de assunto e tentar entender quais papéis e profissões existem dentro de Big Data. Eu vou falar das três principais na área técnica, que são Data Scientist, Cloud Engineer e Big Data Engineer. Vou começar por Data Scientist. Data Scientist, a profissão mais sexy do século XXI. Tão grande quanto o hype do Big Data é o hype do Data Scientist. Mas o que é um Data Scientist? Ele é geralmente entendido como um híbrido de Data Hacker, Analista, Comunicador e Conselheiro de Confiança. Para quem conhece Jornada nas Estrelas, ele é como se fosse o Spock, oficial de ciências da Enterprise. Outra maneira de entender Data Scientist é a seguinte. Data Scientist, pessoa que é melhor em estatística que qualquer engenheiro de software e melhor em engenharia de software que qualquer estatístico. O modo mais consolidado de entender Data Scientist é esse diagrama. Ele é alguém que possui Hacking Skills. Isso significa saber, programar e conhecer certas tecnologias-chave para análise de dados. Conhecimento de matemática e estatística. Isso geralmente exige uma formação que dá uma boa base em matemática, como engenharia, economia ou física. E um mestrado pode ajudar muito. E não é raro Data Scientist serem doutores ou estarem caminhando para um doutorado. E por fim, é necessário expertise em alguma área. Pode ser, por exemplo, medicina, customer experience, finanças ou simplesmente no negócio da empresa. Com essas três habilidades e conhecimentos, o Data Scientist é capaz de fazer Data Science. E como se faz Data Science? Segundo o Jeff Hemmerbacher, que é uma das pessoas que ajudou a criar o termo graças ao seu trabalho no Facebook, Data Science é um processo que consiste em identificar o problema, instrumentar a fonte de dados, coletar e preparar os dados, construir e avaliar o modelo e comunicar os resultados. Se fôssemos correlacionar os skills do Data Scientist com o processo de Data Science, nós teríamos de modo bem simplificado essa correspondência. Identificar o problema é uma habilidade que necessita do expertise do Data Scientist. Instrumentar, coletar e preparar os dados é algo que envolve programação e ferramentas. São os Hacking Skills. Construir e avaliar o modelo é a parte onde entra matemática e estatística, para saber, por exemplo, qual o modelo de Machine Learning mais adequado àquele problema. E, no fim, comunicar os resultados volta a ser uma habilidade mais ligada ao expertise, que consiste em pegar resultados técnicos e abstratos, e conseguir traduzir isso para algo que pessoas de negócio consigam entender. Mas deixo claro que isso aqui é uma simplificação. Em cada etapa, há algum uso dos outros skills. Como alguém pode fazer para se tornar um Data Scientist? O plano geral envolve esses tópicos. Vamos ver isso em um mapa. Esse é um mapa que mostra o que um Data Scientist precisa aprender. Eu não vou entrar a fundo nesses tópicos. Algum deles eu vou mostrar no próximo vídeo. Vocês podem estar pensando que parece muita coisa. E realmente é, né? Quem diz que CCX é fácil? Olhando com calma o mapa, é difícil encontrar um Data Scientist que conhece tudo o que está aí. Mas, de fato, é preciso ter uma boa noção dos fundamentos, se especializar em algumas ferramentas e técnicas, e ter a capacidade de aprender as outras quando necessário. No fim, o que todo Data Scientist diz é que a melhor maneira de aprender é tentar resolver problemas na prática. Esse site, o Kaggle, pode ser uma boa maneira de começar. Ele possui alguns desafios, em que é fornecido um conjunto de dados, e um problema para que Data Scientist tentem resolver, sendo possível até ganhar prêmios em dinheiro. Agora vamos para a próxima profissão, que é o Cloud Engineer. E o que é um Cloud Engineer? É alguém focado em construir e operar a infraestrutura de Big Data. Ele precisa conhecer algum Cloud Provider, por exemplo, Amazon Web Services, Google Cloud Computing ou Microsoft Azure. E, de forma geral, é alguém que tem só desconhecimentos em servidores línguos, bancos de dados e ferramentas DevOps como Puppet, Ansible ou Chef. Alguém pode perguntar, precisa mesmo ser Cloud? A infra tem que estar na nuvem? A resposta é não. Para muitas empresas, servidores Bare Metal pode ser uma boa opção. Mas, de maneira geral, a combinação de Cloud com Big Data possui uma grande sinergia. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo Engenharia de Soluções Big Data. E como alguém se torna um Cloud Engineer? É possível imaginar alguns passos. Primeiramente, é preciso dominar o Linux, pois esse é o sistema operacional mais usado em aplicações Big Data. O Cloud Engineer precisa, então, aprender sobre redes computadores, sistemas de arquivos, bancos de dados, entre outras tecnologias. Também é preciso aprender scripting básico, ferramentas de Unix como Bash, Graph, SED, e vale muito conhecer uma linguagem mais completa como Python. E, por fim, é preciso aprender uma ferramenta de automação de operação. Eu sugiro o Ansible, pois é bem simples e poderoso. E, depois de aprender tudo isso, conseguir se virar bem na nuvem de algum provedor. Agora, vamos para a última profissão nessa área de Big Data, que é o Big Data Engineer. Ele também pode ser conhecido como Big Data Software Engineer, Big Data Developer, ou simplesmente Software Developer. No caso, é essa profissão deste que vos fala. E o que é o Big Data Engineer? Ele é, essencialmente, um desenvolvedor engenheiro de computação e conhece bem ferramentas para processamento em larga escala como bancos de dados distribuídos, paradigmas como MapReduce e técnicas como Sharding, Caching, Streaming ou Byte Processing, entre outras. E como se tornar um Big Data Engineer? Podemos pensar em alguns passos. Primeiramente, adquirir sólidos conhecimentos em engenharia de software, arquitetura de computadores e redes. Uma forma de conseguir isso é fazer uma boa faculdade de engenharia ou ciência da computação, além de ler sobre o assunto. Depois, se torna um excelente desenvolvedor em algumas linguagens. Eu hoje sugiro Scala e Python. Eu sugiro pelo menos duas linguagens, porque, primeiro, nunca vai existir uma linguagem que é boa para todo tipo de problema. E, segundo, cada linguagem tem uma maneira diferente de pensar. E essa maneira diferente de pensar pode ser útil mesmo quando nós estamos usando a linguagem. Em seguida, é importante aprender pelo menos um framework de processamento distribuído. Spark para batchs e Sansa para streaming são as minhas sugestões. E, por fim, eu recomendo que vá a fundo no que for mostrado nesse curso, principalmente no conteúdo da próxima parte, que é a engenharia de soluções Big Data, tentando entender bem, por exemplo, os conceitos de banco de dados distribuídos. Agora vamos fazer uma breve comparação entre os papéis. Esse diagrama compara os diferentes skills de cada papel. Vocês podem ver que tem vários papéis aqui. Eu vou focar nos três principais que estamos estudando, que é o Data Scientist, Big Data Engineer e Cloud Engineer, que aqui foi quebrado em dois subpapéis, Database Administrator e Systems Administrator. Essa subdivisão pode fazer sentido em algumas organizações, mas, para o objetivo desse curso, eu considero que os dois fazem parte de Cloud Engineer. A primeira coisa notável aqui é que todos os papéis precisam ter o nível mínimo de proficiência em cada skill. Não tem ninguém que possa ser totalmente incompetente em algumas dessas atividades, sendo colaboração algo essencial para todos. Vendo os pontos fortes, temos que Data Science é o rei em visualização de dados. Não tem outro que chegue perto de seus skills. Já o Big Data Engineer é o líder disparado em Application Development, que é a habilidade de construir aplicações e sistemas. Isso é diferente de simplesmente saber programar. O Big Data Engineer também é líder em programação, mas o Data Scientist tem uma boa capacidade de fazer códigos para fins de análise de dados. O Cloud Engineer é líder em integração de sistemas, mas, no caso, o Data Engineer também possui bons skills nessa área. Fica claro que o papel mais difícil aqui é o de Data Scientist, pois é preciso ter o máximo de expertise em cinco skills diferentes. E o Big Data Engineer é o mais equilibrado, tendo apenas um ponto fraco, que é a visualização de dados. O ideal é haver uma combinação desses papéis dentro da organização para que haja um trabalho efetivo. Agora, para fechar essa apresentação, vamos dar uma olhada no mercado de trabalho em Big Data. Uma vantagem do termo Data Scientist é que é muito fácil de ser procurado em sistemas de busca. Aqui vemos o crescimento do termo desde o seu surgimento em meados de 2011. Dentro da categoria de Analytics, os Data Scientist ganham consistentemente mais. De fato, o Big Data engorda o salário. Essa tabela mostra algumas ocupações que requerem skills de Big Data. A maioria das vagas é para Big Data Engineers, com cerca de 40% do mercado. Mas os Data Scientists estão sendo bastante requisitados em algumas áreas que estão crescendo, como a de manufatura e vendas atacado. Enquanto que Cloud Engineers possuem a sua fatia de mercado, sendo que muitas vagas estão surgindo na parte de segurança das informações. Nenhuma empresa quer deixar o seu Big Data parar na mão dos concorrentes. Então é isso, pessoal. Esses foram os perigos e as oportunidades do Big Data. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima parte.